Onde é que estão as damas na casa? Ah eu tenho muita fome, muita fome Atenção damas, atenção, está a chover homem Essa é boa, essa é boa Nossa vem me amar, vem só fazer amore Garanto que não vai sentir dor Não é curtição, é amor O que estou a sentir por ti me aflore No teu corpo prazer vou, porém vou te mostrar o que é ser senhora Vai sentir todo o sabor, que até nem vai reclamar calore Vou te levar ao Deus, porém isso é bom, não é firme de terror Só vou parar de amar se você baixar a mão do pensador Pelo amor de Deus, eu sou beijar este cantor Meu amor é que o teu desenho deve ser um grande aventure Meu Pokémon Tchau! O Pikachu, vem, vem o Pikachu 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 O Pikachu Quero ver o barulho dos homens Quero ver o barulho das mulheres De que fala mal e fala só Fala só Do jeito que cunha você dan só Que não tá gostando, sabe o teu chão Põe a mão no ar e fala Vamos supor E mais arco-íris Você tem clore Mas promenore Teu corpo já conhece o decore Podem estragar seu teu arranjador Enche o filme, eu sou o an Piga e carga, eu sou transformador Pode levar pra conhecer Me cerca pra lá dentro do catamore No Pokémon